Fala galera que curte o Nudes no Snap, sou o El e esse é mais um vídeo Então, hoje eu vou fazer o vídeo falando sobre o frio Porra, por isso que eu tô com essa blusa aqui que tá fazendo calor desgraçada Eu vou falar sobre o frio porque acho que todo mundo gosta do frio, né? Não Eu gosto do frio, porque o frio é o frio, né? Quem não gosta, não gosta, né? Porque no frio, todo mundo tá bonito, algumas roupas dá pra vestir adequadamente Você fica mais cheiroso e tal, dá pra dormir de conchinha com a mulher Moça, tô dormindo de conchinha, só falta mulher, né? Que tá roda, né cachorro? Nossa senhora, tô procurando mulher agora de pingarda Que tá louco, eu tenho que arrumar um emprego mesmo Formar aí, comprar umas mulheres mesmo, tal Mano, falar aqui, em umas faz calor, sabe? Quando faz calor, parece que o veículo que é a cidade que faz calor lá no Nordeste, sabe? Aí tu pra cá, e só falta ter praia E se aqui tivesse praia, não fazia um calor desgraçado desse que faz, não? Juro que sei que não fazia Pode olhar lá pra Recife, lá ver se tamo solquinha desse quando tem praia lá Não tem, mano Mas também quando faz frio, maluco do céu, cabuloso o bagulho, viu? Nossa senhora, o Paul Nord parece que liga pra cá O homem das negras vem pra cá, ué Nossa senhora Ô, deu até um calor aqui, mano Não vou tirar a blusa, não Não, eu amo o free, mas acho que aqui em casa, na moral mesmo Minha mãe acha que ela é a casa mais da previsão do tempo, fi Que puta que pariu Não posso sair quando tá no free O cara já dá ideia Mano, a pauta de boa, o tempo de boa, só rachando mamona Você vai sair lá pra seis horas da tarde e sem blusa Sua mãe já fala trem já Ô véia, toma essa camiseta aí Passa ela pra mim aí hoje aí Que hoje eu vou dar o rolê com os moleques na parada, bota fé Nossa, Leonardo, você vai sair de novo? Hoje a quarta vez você sai Você sabe que tá fazendo frio, né? Você sabe que tá fazendo frio? Você não vai levar a blusa? Você não vai levar a blusa? Ó, vou te falar uma coisa Tô fazendo muito frio e você vai se arrepender se não levar a blusa, tá? Menininho Ih, que nada, moço, que mané levar a blusa? É hardcore Ah, e pode escolar uns 200 conto aí E hoje eu vou dar um rolê com as gatinhas A menina ele mandou Me pediu pra... Pra nós tomar uma serva ali Pediu pra não tomar uma E aí, Léo, bora? Bora tomar uma? Não, fi, porque é foda Você pode tá lá na festa lá Todo mundo pode tá com o free Mas só porque você desobedeceu sua mãe O free vem 30 vezes mais pra você Você tá assim, né? Lógico, tá em blusa, né, irmão? Porque eu tô falando pra me gravar Você tá lá assim com o free Com o copo na mão assim E todo mundo de blusa, né, irmão? Ó, você chega em casa e sua mãe ainda fala É, te avisei, né? Que você ia fazer free, né? Quer que eu faça janta? É, vamos combinar, né? Mas também eu fico encabulado É uma galera aí do Face aí Eu vi um cara E no calor ele postou assim Nossa, tá fazendo calor demais Meu Deus do céu Manda um free pra gente Ai, Deus, como é Deus? É pai, né? Padraço, falou, ó Meu filho tá pedindo free? Vou mandar um free pra ele, né? De umas mercadinhas Ninguém conhece mesmo Mandou um free pra ele Quando chegou o free pra ele Ele usufruiu do free Ele vai e posta Nossa, Deus Tá free demais Podia mandar um calor ou uma chuva Aí eu fico pensando Se eu fosse Deus Eu ia dar um cacete no cara Não fica bom com nada Não, meu Deus do céu Nunca é bom no trem desse Só que o free é bom Eu gosto do free Eu amo free, né? Porque quem não gosta do frio, né? Nossa, altos nudos no snap Tanto que rola, tanto que é bom Sai louco, Pereira Você curte os blusão, não, louco? É nóis, então Então, esse foi mais um vídeo aí Espero que vocês tenham gostado Inscreve no meu canal aí Quem não se inscreveu Dá jóia Jóinha, tá ligado? E aperta Antes de começar o vídeo mesmo Bota um joinha aí Depois que você viu Tira nas redes sociais se você gostou Tá ligado? Então salve pro Lucas Salles também O Instagram dele tá na descrição Parcero aí, gente boa Se inscreve lá também Beleza? Tá ligado o que que ele falou, né? Não faz nada disso que ele mandou fazer, não? Que eu vou te falar o que que eu vou fazer com essa faca aqui Você tá ligado? Que eu vou fazer com essa faca, né? Vou passar no pão Passar Na manteiga Taca um tódio Fechar Fazer com a Nutella Porque a Nutella tá cara Tô zoando Faz tudo aí o que pediu, tá ligado? É nóis Se inscreve no canal Aaaaaaah